Exatamente, as equipes estavam realizando uma fiscalização e em primeiro momento, em uma embarcação, encontraram 100 quilos de pescado e alguns quelones. Eles foram depois para um flutuante e lá encontraram 1.100 quilos de peixes e mais quelones. Entre esses peixes, havia o pirarucu, que está no período de defesa. Os outros peixes que foram apreendidos estavam camuflando a materialidade ilegal. Um homem foi detido e levado ao primeiro distrito integrado de comício do município de Manacapuru, onde vai passar por todos os procedimentos cabíveis.